E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na KS Motos, hoje vou mostrar essa XLX 350 toda é reformada, estamos aqui com o Antônio, o mecânico e chefe aqui da oficina, então ele vai comentar um pouquinho sobre essa relíquia aqui, foi toda restaurada e reformada aqui na KS. Essa aqui é um exemplar 1990, o cliente optou para desmontar toda ela, foi aberto o motor, foi desmontada toda ela, foi botado vários itens novos, o que a gente conseguiu, o original, o novo, foi colocado e está aí a moto. Foi feito chassi, suspensão, roda dianteira, traseira, caixa de direção, motor, aro, rodas, pneus, foi toda ela feito, o que a gente conseguiu, o novo, foi colocado o novo, está aí o exemplar, muito boa, ficou muito boa a moto, o cliente ficou satisfeito. Vamos ligar ela, matar a curiosidade. Para ver o barulhinho da moto. Primeira, né, ó. Motor pintadinho de marrom, ó. Tá linda essa motoca, ó. Essa moto também é uma relíquia, Antônio. É, isso aí, isso aí ficou muito interessante essa moto, o cara comprou, criou um exemplar assim e a gente montou de acordo com o que ele queria, ele queria deixar o mais 100% original como ficou aí, vocês podem ver. E ficou lindona, né, ó. Muito bonita mesmo, ó. É isso aí, pessoal. Mais uns close, hein. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí